Material necessário para fazer o balão. Vamos começar cortando no molde duas partes de chita. A chita é um tecido que é muito fraquinho, ela desfia bastante, a trama dela é bem larga, ela é até transparente. Então, para conseguir costurar a chita sem estragar o tecido, nós vamos dublar a chita no feltro. Eu vou usar para dublar a chita a cola spray. Vou colocar um plástico aqui para proteger a área que eu vou jogar o spray. Eu agito a cola spray, vou direcionar, vou fazer a mesma coisa na outra parte. Agora eu vou colar a chita que eu passei o spray no feltro. Colo, estico. E agora ele vai segurar bem a trama, tanto a cola como o feltro já vão ajudar a segurar a trama. E agora eu vou cortar em volta aqui do mesmo jeitinho do molde, exatamente o mesmo molde do que vou cortar da chita. Então, eu vou cortar nas duas partes da chita e depois que eu cortar, eu vou passar para a manta TAC. Eu estou usando aqui uma manta TAC de 6 milímetros, eu vou riscar aqui na manta TAC o mesmo molde do balão. Eu risquei aqui o molde na manta TAC. Agora eu vou cortar com o estilete. Quando a gente está usando uma manta TAC mais fininha, a gente consegue cortar com a tesoura, mas como essa daqui ela é um pouquinho mais grossa, aí fica mais difícil. Mas com o estilete corta bem fácil. Eu estou colocando aqui pouca pressão para não chegar na parte de baixo. Eu vou levantar aqui agora. E aí eu só acompanho onde eu já tinha começado a cortar. E aí eu vou cortar. Agora... Só tirar aqui. Eu vou tirar esse excesso que tem aqui de caneta para não correr o risco de transferir para o tecido. Então eu cortei em cima da linha do molde, não precisa cortar menor não. Eu vou pegar uma das partes que está dublado da chita com o feltro. Vou pegar um pedacinho de fita de cetim. E vou dobrar ela assim, olha. Para ela ficar nesse formato. Fecho aqui com a cola de silicone. E vou colar aqui dentro. É onde vai ficar... Vai ser pendurado esse balão. Um alcinho. E aí a gente coloca aqui na parte de baixo algumas fitas coloridas. Coloca a fita à escolha de cada um, combinando com a chita que está usando. Coloca aqui. Eu coloquei uma grossa aqui por trás e vou colocar três mais fininhos aqui na frente. Faço a cola. Agora eu vou colocar, encaixar aqui a manta paque por dentro. Vou fazer um sanduíche com as duas partes da chita. Então eu vou passar a cola quente para firmar essa posição. Cola de silicone. Encaixo a manta paque. E passo novamente a cola de silicone. Espalhado. Encaixar a outra parte da chita. E agora, tudo montadinho, nós vamos casear toda a volta do balão. Vou usar a linha amarela e dupla. Tá pronto agora. Já terminei de casear toda a volta aqui do balão com o ponto caseado. Então, ele já está aqui. Prontinho. Você pode fazer vários balões de várias estampas de chita, peltos coloridos, lisos, estampados. Fazer tamanho maior, menor, para decorar, complementar a decoração da festa junina. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.